Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evaldo Rodrigues e vamos dar continuidade ao estudo da legislação do SUS aqui no Alfa Concurso. E hoje pessoal, eu fico muito animado porque hoje nós vamos dar início a uma legislação muito importante, mas muito importante mesmo, uma legislação que cai em praticamente todos os concursos da área de saúde. E eu estou falando da lei 8080 de 1990, a lei do SUS, isso mesmo, imagina uma lei importante, multiplica por um milhão, é essa aqui mestre, mas é muito, muito importante mesmo. Ela vai falar do SUS, ela vai trazer o conceito de SUS, diretrizes, objetivos, vai falar do sistema único de saúde como um todo, então ela é muito, mas ela é muito importante, beleza meu povo? E aqui eu quero, antes de iniciar esse estudo, que vão ser aqui vários blocos para bater essa lei de ponta a ponta, eu quero que fique claro uma coisa, olha aqui, olha para mim, tá? Sem demagogia, sem ai ai ai, sem mimimi. Na internet, você vai encontrar um monte de resumos, esqueminhas, pá pá pá, falando da lei 8080, 8.000, não é aí 80. Você vai ter muito esquemazinho, beleza? Agora uma coisa é certa, quer passar? Tem que estudar a letra seca da lei, tá? Não tem segredo, não vai cair jurisprudência, doutrina, vai ser muito, mas muito, muito, muito difícil acontecer. Ele vai pegar a letra da lei, vai jogar na sua prova e vai modificar alguma coisa. Quando você pegou só um tópico, quando você pegou só um resumo daquilo, pode ter uma palavra ali que você não tenha visto, acha ela estranha e por isso entenda que a questão está errada. Então já segue aqui uma dica para o nosso estudo da legislação do SUS, referente aí, por exemplo, as leis mais específicas, em especial a lei 8080. 8080 é letra da lei, tem que ler tudo, é a primeira coisa que você tem que fazer e ler tudo mais de uma vez. Sabe por quê, meu povo? Na hora que você estiver fazendo a provinha lá, você está lá, fazendo a sua provinha, bem bonitinho. E aí, de repente, apareceu uma palavra, alguma coisinha estranha que você não viu na lei. Cara, se você não viu na lei é porque está errado. Apareceu uma palavra estranha, o seu cérebro vai fazendo a hora assim, opa, espera aí, que isso aqui está me soando estranho, porque você leu aquilo aqui, aquela informação, ela vai ficar armazenada de alguma forma na sua cabecinha. Então não pode se furtar a leitura da lei, beleza? A partir de uma leitura da lei, depois que você lê a lei ali uma, duas, três, quatro vezes, aí você faz alguns esquemas, alguns resumos para alguns estudos mais incisivos. Mas a leitura da lei, ela é pontual e ela deve acontecer. É um dos maiores erros. Não existe atalho, meu amigo. Você quer passar num concurso público, tem que ter esforço, dedicação e disciplina. Tem atalho, não. Beleza? Então vamos a ela. Vamos à legislação do SUS. E eu vou trazer ela de maneira esquematizada, mas sem tirar uma vígula dela, beleza? Essa é a ideia da coisa. Vamos embora. Calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round da legislação do SUS. Isso mesmo. Olha aí. Lei 8.080 de 1990, não é? De 19 de setembro de 90. A abertura da lei já cai em prova. Isso mesmo, pessoal. Esse primeiro parágrafo, que é as disposições da lei, já cai na sua prova e cai de maneira recorrente. Muito cuidado com isso. Está lá dizendo o seguinte. A lei 8.080 dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde e aí a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. Então, muito cuidado. Dispõe sobre promoção, proteção e recuperação da saúde. A organização e o funcionamento dos serviços. Beleza, meu povo? Então, de trás para frente, a organização e o funcionamento dos serviços, a recuperação da saúde, a proteção e a promoção. Beleza? Sempre faça essa leitura de frente para trás, de trás para frente. Isso ajuda a enraizar ali no decoreba, tá? Então, promoção, proteção, recuperação, organização e funcionamento. É isso que dispõe a lei 8.080 de 1990. Beleza? Aí vamos para o primeiro artigo, que é outra coisa que cai muito. Beleza? Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Ou seja, traduzindo, olha, volta aqui para mim. Essa lei vai regulamentar as ações e serviços de saúde de todo mundo. Ponto final. De maneira isolada ou conjunta, eventual ou permanente, por uma pessoa pública ou privada, não me interessa. A competência legal da lei 8.080 é para regulamentar as ações de saúde relativas a todo mundo, de todas as formas. Beleza? Essa é a ideia da coisa. Então, muito cuidado com isso. Então, esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, de maneira isolada, conjunta, permanente, eventual, pessoas jurídicas, naturais, de direito público ou privado. Entra todo mundo aí. Ela vai regular para todo mundo as ações e serviços de saúde. Aí vem o artigo 2º, que fala da saúde como direito. Tecnicamente, nós já vimos isso durante o nosso curso, mas só para ficar bem claro, O artigo 2º vai dizer, olha, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Pessoal, para deixar bem claro, você vai ter ali nos direitos sociais, artigo 6º da Constituição Federal, que é um direito fundamental à saúde. Lá vai ter saúde, educação, trabalho, moradia, assistências desamparadas e por aí vai. Mas dentre os direitos fundamentais ali, os direitos sociais fundamentais, de cada ser humano eu tenho a saúde. Então a saúde é sim um direito de todos. E a saúde é um direito fundamental, porque ela está no capítulo de direitos e garantias fundamentais, mais específico ali, no capítulo de direitos sociais, na nossa Constituição Federal. Beleza? Então a saúde é um direito fundamental, sim. Tranquilo, meu povo? E é um direito de todos, para deixar bem claro. E aí ele continua. Já que o artigo 2º fala da saúde como direito, aí vem o parágrafo 1º para falar da saúde como dever. Também já falamos sobre isso, quando falamos ali da Constituição Federal, a introdução ali, toda a parte histórica da legislação do SUS, mas, mais uma vez, como isso cai muito, vamos ver, até porque temos que ver toda a legislação 8.080. Vamos lá, meu povo. E ele diz o seguinte, ó. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem um acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Isso mesmo. Então, se a saúde... Volta aqui para mim. Todo negócio do povo olhando para este transparente aqui, exatamente. Onde vocês olhando para mim. Olhe só, só. Quando eu falo, meu povo amado, da saúde, a saúde é um direito de todos. Direito fundamental. Bonitinho, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Não tem ai, 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 nem mimimi. Quando eu falo em saúde como dever, é um dever do Estado, em regra geral. Beleza? Então, a saúde é direito de todos, dever do Estado. Isso nós já vimos na Constituição Federal. A Constituição Federal, de maneira expressa, garante isso. A saúde como direito de todos e dever do Estado. E é lógico que esse dever do Estado, direito de todos e dever do Estado, esse dever do Estado, ele tem que estar ali enraizado na garantia de uma saúde que traga acesso universal e igualitário. Já falamos sobre isso. Beleza? Só que tem um pontozinho, que me parece meio que uma pegadinha, parece que foi criada para ser uma pegadinha de prova. Porque a gente vai repetindo isso. Saúde, direito de todos, dever do Estado. E ai vem a lei 8080 e traz uma pegadinha para você. Olha só. Repara só isso aqui. Ele diz o seguinte no parágrafo segundo. O dever do Estado, olha só pessoal, isso cai muito. Mas muito. Isso cai mais do que jogador de futebol em época de Copa do Mundo. Muito cuidado com isso. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Volta aqui para mim. Ai agora você pode estar se perguntando. Oxe, professorzinho do meu coração, meu amorzinho, assim, agora eu não estou entendendo. Estou entendendo. Porque todo mundo estava dizendo, a Constituição disse, todo mundo disse que a saúde é um direito de todos e que a saúde é um dever do Estado. Só que agora, a lei 8080 veio dizendo aí, olha, é dever também aí do Estado e não exclui a família, a sociedade, não exclui as empresas, as pessoas, não exclui nada aí. Como é que fica esse negócio na hora da prova, hein? Como é que a gente vai fazer esse trem, hein? Meu povo amado, é bem simples, tá? Aqui tem a pergunta genérica e tem a pergunta específica. É só se ligar. Pergunta genérica. A saúde é direito de todos. A saúde é dever do Estado. Ponto. Acabou. Se perguntar isso, está certo, está bonitinho. Acabou, não tem o que falar. Não vai dizer que a saúde é um dever de todos. Não, acabou, pronto. Saúde é direito de todos. Saúde é dever do Estado. Ponto final. Agora, se a questão trouxe, olha, o dever do Estado não vai excluir o das pessoas, das empresas, da comunidade, da sociedade. Aí está certo também. Beleza? Uma coisa não anula a outra. Então, muito cuidado com isso, tá? Saúde, direito de todos, dever do Estado. E esse dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Isso cai demais. Muito cuidado com isso. Tranquilo, meu povo. E vamos continuando. Condicionantes e determinantes, a lei da saúde é um tema muito comum hoje na área da saúde. Você está tratando a lei das condicionantes e determinantes, tá? É um tema que está evoluindo cada vez mais e a gente tem que ter um cuidado. Aqui, para a nossa prova, eu quero um cuidado com a letrinha da lei. Ele não vai aprofundar muito na inovação ou coisa do tipo, não. Ele vai ficar na letrinha da lei e a letrinha da lei já é perigosa demais para você querer procurar ainda outra coisa. Muito cuidado. Fica nisso aqui que já tem coisa demais. Olha só o que estabelece o artigo 3º, pessoal. Ele diz o seguinte, ó. Os níveis de saúde expressam a organização social. E econômica do país. Tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Dentre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Meu povo amado, quando eu estou falando das condições, dos condicionantes, das determinações ali, dos determinantes, quando o que se relaciona à saúde, nós vamos estabelecer níveis ali de condicionantes e determinantes. A sua prova, ela vai em cima do que está em negrito. Ela vai em cima dos condicionantes e determinantes de maneiras expressas na lei 8080. Então você tem que decorar mais uma vez. Eu sei que tem muita coisa para decorar. Não reclame de mim, não. Não é a culpa, não. É minha. Tá? Então eu tenho alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho. Olha o trabalho aí. Renda. Trabalho e renda, ele está de maneira separada. Cuidado com isso. Educação, atividade física, transporte, está aí dentro também, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Tranquilo, meu povo? Olha só. Quando eu falo em níveis de saúde, quando eu falo em determinantes e condicionantes para estabelecer como é que está a saúde, do que é necessário, o que é preciso, veja que eu falo da saúde de maneira ampla, tá? Eu não falo só da prevenção, eu não falo só da recuperação. Veja que quando eu falo ali, por exemplo, de aspectos como moradia, lazer, quando eu falo ali de transporte, eu estou falando de aspectos específicos do cotidiano, que de uma certa forma tem total relevância para a área da saúde. A pessoa que não tem um lazer, ela vai ficar ali muito bitolada a um trabalho, por exemplo, ela acaba tendo sim uma consequência disso no âmbito da sua saúde. Então o lazer é necessário para uma boa saúde. A alimentação é indispensável para uma boa saúde. Quando eu falo do trabalho, o trabalho hoje em dia é a quantidade de pessoas que se suicidam em relação ao seu trabalho. Tem até um lema que diz, feliz é aquele que faz do trabalho uma coisa que eu acabei de esquecer, mas tem uma coisa aí, fazer do trabalho uma alegria, um lazer, alguma coisa do tipo, né pessoal? O professor quando esquece das coisas é uma maravilha, mas aqui eu não paro não, aqui a renda continua. Mas tem quem trabalha com o que ama, nunca trabalha na vida, achei um, achei, chegou, pronto. Então você vê que eu tenho ali a renda também, é muito importante, não adianta você fazer o que você gosta, não ter dinheiro, porque sem dinheiro você não tem alimentação, você não tem acesso a alguns determinantes e condicionantes dos níveis de saúde. Beleza? Então muito cuidado, muito cuidado mesmo com isso, tá? Ó, voltando aqui, então mais uma vez, G, traz pra frente aqui pra fixar melhor. Eu tenho acesso aos bens e serviços essenciais, eu tenho lazer, eu tenho transporte, eu tenho atividade física, eu tenho educação, renda, trabalho, meio ambiente, saneamento básico, moradia e alimentação, como ali os níveis que expressam a saúde como condicionantes e determinantes dos níveis de saúde. Beleza, meu povo? Aí vem um parágrafo único e diz o seguinte, dizem respeito também à saúde, as ações que, por força do disposto no parágrafo anterior, se destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então mais uma vez, rol exemplificativo, também entram aí, não é, como ações, que têm força aí na saúde, todas aquelas que estão voltadas para o bem-estar físico, mental e social. Essa não tem muito o que falar, não. Mas vamos lá. Continuando. Já o artigo 4º vai falar do conceito de SUS, olha que coisa linda. Isso cai, professor? Cai não. Cai não. Cai não. Vai nessa? Cai não. Despenca na sua prova. Cai que só a gota serena da bobona em K4. Muito cuidado com isso. E o artigo 4º diz o seguinte, Então o que é o SUS? O SUS é um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos da administração direta e indireta, nos âmbitos federais, estaduais e municipais, ali todos mantidos ali pelo poder público. Então olha só, eu quero alguns cuidados. Olha pra mim e anota tudo, tá? Lembra que a gente falou? O SUS não é um órgão. E aqui fica bem claro porque o SUS não é um órgão e sim um sistema. Porque o SUS é prestado por vários órgãos. Ele é um conjunto de vários órgãos. Eu vou ter aí União, Estado, Distrito Federal, Município. Posso ter aí entes da administração indireta, como por exemplo as fundações. Então você tem aí uma gama de órgãos. Não dá pra estabelecer que o SUS é apenas um órgão. Ele não é um órgão. Ele ali é exercido através de vários órgãos. E principalmente, o SUS é um conjunto de ações e serviços que são prestados por esses órgãos, por esse leque de órgãos. Então muito cuidado com isso. Beleza? O SUS é um conjunto de ações e serviços, ali, prestado por vários órgãos, das instituições federais, estaduais e municipais, além ali da administração direta e indireta. Em especial, ele ressalta a administração indireta, as fundações mantidas pelo poder público. As fundações públicas. Isso configura o SUS. Beleza, meu povo? Muito cuidado, tá? Você que estuda direito administrativo, você que é mais aprofundado no ramo do direito, eu vou só dar um aprofundado aqui pra você não se confundir. Beleza? Eu tenho união, estados, distrito federal, município. Eu tenho autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso aqui é administração direta e indireta, tá? Isso são entidades. Dentro dessas entidades, eu tenho os órgãos, tá? Isso não vai cair na sua prova do SUS, não, mas só pra você ficar ligado. Então, dentro da união, que é uma entidade, é uma pessoa jurídica de direito público, eu vou ter vários órgãos. Dentro do estado, que é uma pessoa jurídica de direito público, eu vou ter vários órgãos. A mesma coisa com município, DF, autarquias, fundações públicas de direito público. Não é quando eu falo em empresas públicas e sociedade de economia, aí já são pessoas jurídicas de direito privado. Mas também vão ter vários órgãos ali dentro. Então, eu tenho as entidades que prestam o serviço de saúde através dos seus órgãos, tá? Só pra não dar um nó aí na cabeça de vocês. E pra quem não tá tão aprofundado, se preocupe não, fica com a letrinha da lei. Beleza? Então, conjunto de ações e serviço. Basta, professor? Basta. Prestado pelos órgãos das instituições federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta. Ponto. Acabou. Isso é o SUS. Conjunto de ações e serviços prestado pelos órgãos da administração direta e indireta em todas as esferas de governo. Tranquilo? Só isso. Voltando pro nosso slide. Diz o seguinte, ó. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a área de saúde. Então, a gente também tem incluída ali no conjunto aí de entidades, as instituições públicas federais, estaduais e municipais. E aí vem a parte que eu quero que você grifa. Cuidado. De controle de qualidade, pesquisa e produção. Também entra as instituições públicas, federais, estaduais e municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção. Isso mesmo. Controle de qualidade, pesquisa e produção. Cuidado com isso. Entrando insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados. Beleza? E aí vem o parágrafo segundo. Segundo, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Já falamos isso repetidamente. É possível a participação da iniciativa privada no SUS? Sim, de maneira complementar, meu povo. E para finalizar os próximos dois slides, vamos falar dos objetivos do SUS. Tá? Muito cuidado com isso, pessoal. De coreba não, a gota serena. Muito cuidado com isso. E de cara, olha aqui que eu separei o artigo quinto e o artigo sexto. Meu povo amado, no artigo quinto, eu tenho os objetivos específicos, tá? É os objetivos expressos no SUS. No artigo sexto, eu tenho ali objetivos que eu posso dizer assim, que são de, vamos dizer assim, secundários. São campos de atuações do SUS. Então, se cair na sua prova. Ah, dentre os objetivos do SUS, estabelecido na lei 8.080, quais são os objetivos específicos? Só são três. O do artigo quinto. Beleza? E vamos a eles. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS. Um, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, que nós acabamos de ver. Então, identificação e divulgação das condicionantes e determinantes. Esse é o primeiro. Segundo, formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social. Então, formulação de política de saúde é o segundo objetivo específico. A formulação de política de saúde, que vai ser destinada a promover aí os campos econômicos e sociais. Três. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, se no primeiro eu tenho identificação e divulgação das condicionantes e determinantes, no segundo eu já tenho formulação de políticas públicas no âmbito econômico e social. No terceiro eu tenho assistência às pessoas. Isso mesmo. Então, identificação e divulgação, formulação de políticas e assistência às pessoas. Entrando ali com ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Esses são os objetivos específicos. Tem que decorar isso sim. Cai bastante na sua prova. Beleza? Precisa muito cuidado. E aí vem o artigo sexto. E aí ele manda. Estão incluindo ainda no campo de atuação do SUS, é como se fosse o objetivo secundário, pessoal. Eu tenho aí o campo de atuação agora. Mais uma vez lembrando. O objetivo específico é só os três incisos que estão no artigo quinto. Aí vem o artigo sexto e diz. Campo de atuação. Um. Inciso um. A execução de ações. A. De vigilância sanitária. De vigilância epidemiológica. De saúde do trabalhador. Você vai ver que nos próximos blocos nós vamos falar do conceito de cada um desses. Tá? E cai pra caramba vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador. E ainda a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então muito cuidado. Estão incluindo ainda no campo de atuação do SUS a execução das ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Beleza, meu povo. E cuidado, tá? Você tá aí olhando. Ah, pessoal, tá tranquilo. Não, tá tranquilo não, porque não para por aí. Aí eu tenho ainda uma lega, uma gama, melhor dizendo, de objetivos complementares de área de atuação do SUS. Olha só. Dois. Aí a letrinha da lei é decoreba puro, pessoal. Não tem muito o que falar, não. Tá? A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Três. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Então, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Quatro. Vigilância nutricional e a orientação alimentar. Cinco. A colaboração da proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Sexto. A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológico e outros insumos de interesse para a saúde e a participação da sua produção. Sétimo. O controle e a fiscalização dos serviços, produtos e substâncias de interesses para a saúde. Oitavo. A fiscalização e a expensão de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. Nono. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Décimo. O incremento em sua área de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico. E por fim, a formulação e a execução da política de sangue e seus derivados. Meu povo amado, volta aqui para mim. Olha só. Não adianta perder tempo. Essa matéria, ela cai, esses objetivos, tanto os específicos como os objetivos no campo de atuação, ele cai muito. E não adianta você estar querendo aqui decorar tudo, ou querer aprofundar em tudo. Tenta pegar a base, tenta ler de maneira repetida, para que na hora da sua prova, quando aquilo cair, você fale, olha, já vi isso, ou então olha, isso aqui eu não vi. Mas tem que ler de maneira repetida. Não há aqui qualquer espécie de solução mágica. É leitura, pura e simplesmente leitura. Tem que ter cuidado. Objetivo específico, eu só tenho três, tá? Identificação e divulgação das determinantes e condicionantes, formulação das políticas, principalmente econômica e social, e assistência a pessoas. Beleza? Esses são os objetivos específicos. Esse tem que ter todo o cuidado do mundo. O que sobrar entra no campo de atuação. E muitos deles nós já vimos na própria Constituição Federal. Então tem que ter cuidado. Aí eu vou entrar às ações que caem muito, tá? Ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive ali a farmacêutica, isso vai caindo muito, e no mais eu vou ter mais 11 ali, contando com esse, 11 incisos que vão tratar ali do campo de atuação ainda na área do SUS. É decoreba puro, meu pessoal. Não tem muito o que fazer. Então volta esse vídeo, dá uma pausa, faz sua leitura. No nosso material complementar vai ter isso também, então você imprime pra ficar lendo isso o tempo todo. Vai ter umas questõezinhas lá pra você responder também e ver mais ou menos ali como cai na sua prova. Então não pode deixar, é de ler, tá? Não pode deixar de ler. E lembrando, qualquer dúvida, vai lá no Instagram, Professor Evaldo Rodrigues, vai lá no Facebook, Professor Evaldo Rodrigues, e no YouTube, Professor Evaldo Rodrigues, é tudo a mesma coisa, não é? Pra não ter problema, Professor por extenso, Evaldo Rodrigues, e tira ali sua dúvida, tá? Eu só peço que faça ali uma, que mande uma mensagem com a sua dúvida de maneira bem específica, tá? Porque muitas vezes eu recebo umas dúvidas do tipo, Professor, explica isso aqui. Aí tá lá, um prá! Eu não sei qual é a sua dúvida. Eu posso até explicar e você continuar com dúvida. Então é bom que seja uma coisa mais específica. Beleza, meu povo? Mas no mais é isso. Não tem muito o que fazer. Próximo bloco, continuamos com a Lei 8.080 e suas nuances. Beleza, meu povo? Um beijo, um sorriso, e até a próxima. E não esquece, tá? Não esquece. Revisa, lê, lê, lê até fazer um calo de sangue. No seu olho, tá? Lembra do professor. E qualquer dúvida, manda pra mim. Um beijo, um sorriso. Até a próxima.